Fala pessoal, isso é Henrique Master, você está no canal LinkaGeralGames Bom, vou abrir o mod aqui, esse mod é muito bom cara, na moral, achei ele interessante Dear Friends, aí aqui, você escolhe clicando para cima aqui, da onde está esse texto aqui, esse quadrado Ou para baixo, para descer, tente tipo assim, Exit, eu estou clicando aqui, está vendo, eu não estou clicando na onde está o texto Estou clicando literalmente na parte de baixo do mapa Aqui está Girlfriend, aqui é para escolher namorada, eu vou escolher a Mary, não, eu vou ser a Mary, ok, sim Vou pegar a Julie e a Valentina, a Valeria Beleza, aí eu vou aqui na primeira opção Crico também, vou clicando e vou me transformar na Mary E aí eu vou aqui em Exit, ele volta ali embaixo? Não volta, tem que descer mesmo Sim, eu estou com a unha grande Agora eu sou a Mary E estou aqui com duas Girlfriends O... Ele, ó Ok Ok Boomer É, é gripe Na verdade eu acho que não é gripe não, eu acho que é problema, porque eu estou no lugar cheio de poeira O bom O bom Ixi Presta o carro aí doido Vou dar uma volta ali com as meninas Ih, não é um carro com quatro portas Não, acabou de passar um Ranger Enfim, elas vão me seguir aonde eu for Táxi tem que ser quatro portas, não É o que eu penso O que que é essa opção aqui, hein? Parece uma rajada de... Ah, meu GTA deve tá bugado Ah, não, mano Essa namorada aqui, ó Essa de saia branca Ela tá usando As coordenadas Aí, ó Tá usando as coordenadas da idosa, mano Pô, pra que isso? Podia ter colocado outra garota Mas dá pra consertar É igual colocá-las com arma Dá pra fazer também Só que aí teria que refazer o mod E eu não vou fazer isso Enfim Tá aqui as namoradas Elas me seguem Elas te defendem Mas só na porrada Porque não colocaram arma O único ponto ruim É que é literalmente a mesma garota Quer ver? Vou bater no policial E aí, men Ajuda a nós aqui rapidão Caraca, eu queria dar um soco no cara Passou por um arsenal Me defende aí, gente Ah, não Ele só defende quando você tá apanhando Ah, viu? Só quando eu tô apanhando Se elas tivessem armadas Isso não tinha acontecido Agora aqui eu vou mostrar todas Pra encerrar o vídeo Vou colocar todas, né? Na tela Põe na tela pra mim Ah, Mary eu já sou A Julie Não, acho que só dá pra escolher A Julia Varela eu já coloquei, né? Vamos lá Vamos colocar a Elizabeth A Deline Victoria E Ah Wake Alone Andar sozinha Tá, é Victoria A Deline Elizabeth Valéria Vamos ver se deixa eu colocar mais Julie Caraca, Julie E a Mary Caraca Tá doido Esse tanto de mulher Balançando a mão E batendo papo o dia inteiro Me seguindo Loucura Ah, muito massa Só que aí você teria que ir com uma briga de gangue, né? Seria que ser um Um FC Street Fighter Pra fazer sentido Esse monte Um monte de Namoradinhas O único problema é que eu tô da mesma garota Só trocaram de roupa É isso Vou deixar o nome do mod No comentário fixado Ok, pessoal? Visita o meu blog O link tá aí na descrição do vídeo Pra me ajudar E valeu É nóis Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau